O NAMA SHIVAYA Então, últimas duas sessões a gente fez mais ombro, né? Aí a última a gente fez mais cintura, ok? Hoje a gente vai trabalhar de novo com um banquinho Ou pode ser o tamanho do banquinho que você tiver, uma cadeira ou qualquer coisa assim, tá? Quem já tem uma coxa, um joelho maneiro e tal e quer fazer sem, beleza Mas pode ser parede também Na última instância, você pode fazer apoiando na parede E isso já dá uma ajudada, ok? Não é tão bom quanto uma cadeira, mas fazer isso com um banco aqui na frente Pode ser um banco menor também, uma cadeira, ok? Gente, assim, eu faço sem, mas não recomendo necessariamente todo mundo fazer sem, ok? Então, no último a gente terminou lá, tava com a bacia toda aquecida e etc E aí a gente vai fazer alguns movimentos desse de fortalecimento da coxa e do joelho Faz primeiro com um banquinho, gente, não é boa A gente não tá com o corpo necessariamente aquecido aqui porque a gente tá fazendo ele partido Se você já tivesse fazendo ele de outra forma, né? Numa série toda, teu corpo tava mais aquecido e é mais fácil fazer sem Aí faz isso algumas 5, 10 vezes Junta as pernas Faz um pouco de Tadasana Faz força no chão Faz outro lado O objetivo daqui é meio que a gente chegar num lugar onde a gente vai ficar quase que suando Ok? Esquentar o corpo mesmo Observe que tem diferença Entre um lado e outro E observa o pé também Não observa só a ação do joelho Mas observa também como que teu pé tá funcionando lá atrás Faz algumas vezes Volta Então, no geral, eu faço umas 10 a 15 vezes Ok? Agora Pode Usar menos mão no banco Pra ter uma noção E fazer de novo Meio que apoiando menos no banco Vendo como é que você trabalha um pouco mais a equilíbrio O banco tá por ali ainda Aí você tá Usando menos A presença do banco Ou da Cadeira Ou da parede Observa o teu joelho Evita forçar ele além do que é saudável Aqui a gente tem que forçar um pouco Mas se passar Seja por uma exaustão cardiovascular Seja por uma exaustão no tendão Nenhuma dos dois vai ajudar Aí troca Vai ali, trabalha um pouco o teu aquecimento A ideia aqui, gente É a gente aquecer A gente já tá, né? Se a gente tiver fazendo toda a série A gente já tá uns quarenta minutos fazendo Provando um tadasana Isso daqui é pra dar um calorzinho mesmo É muito bem Trabalha algumas vezes Faz um tadasana Muito bem Agora pode chegar a cadeira um pouco mais pra frente Apoiar a mão assim E elevar uma perna pra trás Pode apoiar a mão na cadeira também Esticando a parte posterior Que isso daqui é um educativo Pra gente depois poder trabalhar a outra parte Volta Apoia bem a mão na cadeira No que tiver Faz outro lado Alonga Essa parte interna da perna Projeta o corpo um pouquinho pra frente E volta Pode chegar a cadeira um pouquinho mais pra frente E aí de novo Apoia Só que agora Leva uma mão no chão E fica ainda apoiando a mão A testa Precisa necessariamente levar até o chão Leva um pouco mais pra baixo Vê se teu pé Existe uma tendência de jogar o calcanhar pra dentro Joga o calcanhar um pouquinho pra fora De forma que Essa borda do pé Veja mais Paralela Aumente Isso vai forçar Uma musculatura mais externa da bunda Joga o teu peso pra frente Vê se você consegue soltar um pouco a mão Como se você estivesse pegando alguma coisa no chão Você vai ver que vai trabalhar um pouco mais A musculatura do joelho Não precisa necessariamente levantar tanto Quanto mais a gente levanta a perna Quanto mais a gente levanta a perna Mais a gente demanda das nossas articulações Volta Então uma agachadinha de nada Assim suave E aí Deixando essa parte interna do pé paralela ao médio Leva o corpo de forma que você estivesse pegando alguma coisa no chão Observa o trabalho da parte externa da coxa Faz força com o pé no chão Trabalha bem a coxa E volta Dá uma agachadinha É pra aquecer mesmo Se tiver precisando tirar uns casacos Tira Agora Assim Você pode se afastar um pouco mais Da cadeira De forma que teu braço fique mais esticado E você já tire meio que o peso da mão Ou da cadeira Você já está praticamente Só abaixando com a própria força da perna A mão está ali só para dar uma reequilibrada Mas você já está começando a Quando você estivesse Começando a ficar num pé só A mão talvez já esteja encostada no chão Uma das mãos A outra está meio que na cadeira Dando equilíbrio Volta Junto um pé no outro Mantenha as mãos esticadas lá para frente Na cadeira E agacha um pouquinho Troca a perna E Vai Para o outro lado Trabalha bem Essa região Da bacia Nosso objetivo aqui Está sendo bem Amassar a bacia E aí Volta E agacha um pouco mais Eu já estou bem suando Levanta Um pouco de tradasma Observa a quantidade de calor E agora Antes de Fazer Olha Como eu faço isso normalmente Porque eu já tenho esse equilíbrio É fazer De forma em que eu ainda abaixo E subo aqui Mas fazer essa flexão Sem apoio É bem difícil Então o que a gente vai fazer A gente vai Dar o apoio ali na frente E vai fazer essa flexão Trabalhando bastante a musculatura do fêmur contra a bacia Vai fazer um saci Trabalhando Quem estiver seguro pode fazer isso com a mão oposta da perna no chão E outra escada para a lateral Para fazer um equilíbrio Faz isso com mais cinco, dez vezes Volta E agacha Agacha já um pouco mais Porque a gente está trabalhando bem nessa junção do fêmur Volta E aí de novo Apoia na mão Faz algumas flexões E aí quem achar que tem equilíbrio suficiente Pode fazer com a mão oposta para o chão E a outra mão aberta 90 graus O outro braço Faz isso com mais cinco, dez, doze vezes Volta Junta os pés Com a mão ainda lá para frente Agacha um pouco mais Vê se o teu joelho está dando essa altura aí E joga o seu peso mais para frente do que para trás Precisa soltar um pum Solte Estica as pernas Deixa os braços Irem para o chão E vai desenrolando Eu já estou aqui Pingando A ideia é essa mesmo É esquentar bastante o corpo Aí você pode tipo Pegar várias alturas do banco E começar com os pés bem juntos Com os pés bem juntos Você começa a agachar próximo do banco Os pés estão bem colados um no outro Joga o peso para frente Aí se você conseguiu Agachar aqui Você empurra a cadeira um pouco mais para frente Não mexe teu corpo não Não mexe teu corpo não Usa cadeira um banco e tal A parede A parede você não consegue empurrar Então aqui é melhor que seja uma cadeira Porque você vai descer empurrando o objeto para frente E não você chegando para trás Deixe seu peso sempre para frente Deixe seu peso sempre para frente A gente usa a cadeira A cadeira ou banco O banco nesse lugar aqui é muito bom Ter um banco desse de bar É bem bom para esse tipo de prática E ainda fica puxando seu corpo mais para frente Evita jogar o peso para trás Isso vai ser muito excessivo para o joelho Vai até onde der E fica nessa posição acorcorada Que é a posição máxima de pressão Na bacia O fêmur aqui está fazendo um trabalho bem intenso De compressão da bacia Quando for levantar Usa a força da perna Se tiver Se não se apanha a mão no chão Empurra A bacia para cima Deixa a cabeça para baixo Deixa a cabeça pender Pode deixar o joelho um pouquinho semiflexionando E aí quando for levantar Solta os joelhos Temos flexionando eles Vai desenrolando Com o queixo próximo do tórax Até Chegar em cima Quando chegar em cima O queixo descola É possível que A sua respiração esteja um pouco ofegante Observa ela um pouco Faz um Tadasana Aqui a gente já está quase terminando A nossa prática de parana no Tadasana Mantenha a consciência no Tadasana Que é meio que a parte disso Que a gente vai fazer a próxima Que é o Yoga da boca O Yoga dos nentes Deixa a respiração assentar Muito bem Então O ponto central dessa prática É o esforço de amassar a bacia Observe que a gente já fez quantas práticas antes disso Vocês podem ir sentando se quiser A gente já fez, sei lá Umas sete ou seis Tava no Moktasana E a gente está terminando Não está ainda no Hanuma Asana Esse é um outro Esse é um outro tópico Mas a gente já começou a trabalhar fortemente a bacia E na nossa, vamos chamar assim, na nossa escola A prática de comprimir a bacia É fundamental de ser feita de manhã cedo Ok? Se no meio desse processo você sentiu vontade de fazer cocô Adivinha o que você faz? Você para Você vai fazer cocô Porque pode ser Ok? Se você tiver vontade de soltar pum O que você faz? Você só toma cuidado para o pum Não sair, digamos assim, meio Molhadinho demais Ok? Mas acontece De vez em quando faz parte da vida Bom Então O conceito é Permitir que a gente comprima A bacia Vamos falar assim por alto Ok? Para gás carbônico ser espremido Om Om Namah Shivaya Om Namah Bhagavate Vasudevaya Dambantarayam Ritakalashahastaya Sarvamaya Vinashanaya Trilokyanataya Sarveshwaraya Om Shri Mahavishnavenama Om 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 Om